E aí galera, beleza? Aqui é o maior disco mais um vídeo pra vocês, dessa vez eu vou estar aqui trazendo mais um vídeo E esse é o vídeo de Watch Dogs, né pessoal? Vamos estar aqui continuando Então, eu tô jogando aqui no controle dessa vez, deixa eu mandar isso aí Devo procurar um cara de máscara? Sem máscaras, apenas sigam meu sinal Pensei que não quisesse se encontrar E não quero, mas precisamos nos encontrar Tá bom, né? Vamos acessar nosso celular E pegar meu carro aqui, né? Cadê o carro que eu comprei? Esse aqui, né? Deixa eu mostrar nosso pezinho pra vocês galera, olha isso aqui, tá vendo? Comprei agora a AK-47 Ele puxando muito comédia Tira isso, rapaz Cadê o carro? Caraca, o carro foi lá embaixo, velho Não, não vou pegar o carro não Vamos pegar isso aqui mesmo No controle vai ser melhor pra eu pilotar E como vocês podem ver, eu melhorei o gráfico aqui do jogo Eu consegui botar a configuração, pessoal Pra PC com 4GB de memória RAM Então vamos lá Deixa eu marcar Cara, onde é o negócio? Campanha, aqui Eu vou dar um corte aqui e quando eu chegar lá eu volto Pronto, pessoal, tô chegando aqui Vamos dar uma estacionada aqui Contra mão, né? Aí bem melhor pra pilotar de carro Aqui Abrir a missão, né? Eu já contratei o Bad Boy antes e ele sempre escondeu sua identidade É assim que o DedSec trabalha Agora quer se encontrar? Que... Estranho Estranho Vou tentar fazer ele abrir o jogo Vamos ver o que ele quer Beleza Esse Bad Boy é o hacker que sempre ajuda o Aiden, né? Então ele tá procurando Então vamos deixar rolar a história aí, pessoal Bad Boy Que? Bad Boy, 17 Que merda, cara! Bad Boy, 17 Claro Claro Você não parece que é 17 E pareço ser um Bad Boy? Você parece suspeita Espero que eu não te dê medo Porque teria algum motivo pra isso? Você está sendo para nós Estou Alguém está ferrando com a minha vida Ameaçando minha família E ao mesmo tempo O misterioso Bad Boy Quer me encontrar E ele é ela Ele mente Desculpa Preciso confiar em você, Clara Eu não confiaria em mim se fosse você Mas você deveria me escutar A mensagem de texto que você me mudou Eu sei onde encontrar Tá Mas não precisávamos nos encontrar pessoalmente Não Precisávamos nos encontrar pessoalmente Quer os hacks do Bad Stag? Eu sei que eu ia pensar Devia ser mais bonzinha Estou prestes a mudar o seu mundo Sei Mas você não é a primeira mulher que me oferece isso Fazem todo o trabalho sujo a partir disto E não sabem que tem o acesso Você roubou Isso é sério Só não faça besteira Se fizer merda Pessoas vão se machucar Ou pior Qual é o que você não confia em mim? Me deu um motivo para confiar Tá bom O cara que enviou minha senti Como encontrar você? Vamos trabalhar juntos Você com tudo o que veio E eu Rastrei você Você não é bem o que eu esperava Você é exatamente o que eu esperava E eu Tá bom né Eu esperava um hacker gordo Nada contra os gordos Tá Tá bom Abrir habilidades Talvez você tenha acesso Às habilidades Combate Habilidades Será que aí é rápido? Não Ah vou botar isso aqui Reduz o dano Que é bem melhor Porque Como eu sou suicida né Eu levo tiro toda hora É o bad boy ou a Clara Vamos facilitar tudo Foi lá Então precisamos rastrear o dono da sua ligação Mas ele é esperto Ele desviou o endereço dele através de uma torre comercial do CDOS Serviços ao cliente, funcionários, executivos Essas coisas Um edifício comercial Precisamos encontrar uma forma de entrar no sistema Você me conecta e eu te dou o local Posso entrar no prédio por onde estão mais vulneráveis Veja onde eles recebem as entregas Parece que é um subterrâneo Em um túnel Vou começar por um lado E desculpa por ter sido Rude antes Eu sei o que você tava fazendo Tentando me intimidar Bem previsível Entrando no meu espaço pessoal Me encarando Fazendo contato físico Estava procurando por uma abertura E aí encontrou alguma? Você quer mesmo saber? Que lesado que eu sou hein Passei direto Acho que eu olhei pra ponte Esqueci de onde eu tinha que ir Vamos parar o carrinho aqui Os comandos são meio esquisitos Os comandos do controle Pra mim são Porque eu peguei agora No controle Peguei a minha primeira vez Pra jogar isso aqui Então eu preciso Vem cá Vem cá Tá Ô caraca Começou o tiroteio Que isso cara Vai ter que ser assim Vocês querem que vocês Droga Vou ter que te matar Sinto muito rapaz Não sinto não Era zoeira Tá Calma aí A AK-47 Bem melhor Tá Cara Eu já tô enjoado De ver essa mensagenzinha Vocês estão entrando Numa área restrita Que arma é essa aqui? Vou pegar ela Só que eu prefiro A AK-47 Vamos lá Caraca Eu quase me batei Agora Vamos esperar a vida voltar Pessoal Porque eu não quero arriscar tudo Sabe Eu instalei aquele patch Que lançaram do YouTube Calma aí Aquele patch Não no YouTube Necessariamente Que lançaram o patch Botando os gráficos Da E3 Então Eu coloquei ele Calma aí É pra acessar a câmera Ou o que? O que é pra fazer? Ah tá Beleza Acho que já destravou Até que fim Pensei rápido Estou no prédio Consegue ver o que tem à frente? O layout mostra uma praça totalmente aberta E mais guardas com certeza Ah, aqueles hacks que eu enviei para o seu telefone É uma distração perfeita Você pode parar o equipamento de qualquer guarda lá dentro Que tipo de equipamento? Qualquer coisa Daral Aqui essas telefones Receptores Explosivos Hoje tudo funciona através de chip de computador Tudo bem Voltar Pode chamar os computadores Eu acho muito esquisito Para recarregar aqui Você tem que clicar No LS Caraca Deu o negócio de Beleza Relaginho apitando aqui Pessoal Me desculpa aí É Vamos recarregar essa porcaria Que droga aí cara Esse trocinho não vai parar de apitar Essa merda né cara Que droga Calma aí galera Deixa eu desligar esse alarmezinho chato aqui cara Pronto pessoal Destravei o negócio aqui Era um negocinho Era um alarme Quer dizer Era um cronometrozinho cara Tem alguém aqui em cima Esperando para que eu vá lá né Pode esperar cara Eu estou indo Só que você não vai me achar Eu pensei que aqui já fosse o andar Vamos aqui Opa Acho que eu matei todo mundo aqui né Vamos ver Acho que sim É boa 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 Vamos lá hackear a parada Até que foi rápido isso aqui hein Hackeando de longe já Ah isso de novo cara Não Eu odeio isso Ah já acho que já sei como é que vai ser isso aqui Olha aí Ah isso aqui Vai ficar assim ó Ah não Até que Ele vai ter que virar de lado mesmo Beleza Cada vez ficando mais complexo né O que eu odeio Olha aí Beleza Está ficando muito fácil Aqui o laptop Eu estou te falando Não é só uma propaganda Ela bloqueia toda a minha visão É uma porra de merda Alguém invadiu Merda Fechem o prédio Encontrei ele Ok Você está conectada Consegue rastrear a ligação Estou procurando agora Cabe-se A polícia está vindo Ele tem escande alta tecnologia Que só se tem de enganar Você tem que sair daí Caraca Caraca véi Droga Droga Toda hora aperto o B Para recarregar Porque no GTA Acho que É no GTA É no GTA É no GTA Para recarregar Cala aí O bom do controle É aquele da mira Da assistência na mira Aí quando eu clico aqui Ele já vai direto No cara Vamos descer Tem alguém me esperando Ali na Na escada Isso aqui Não Isso aqui é o Makata Você está me esperando aqui O cara está subindo Eu não deixei o cara falar Eu não deixei nem o cara falar As últimas palavras Antes dele morrer Crio Mas eu não sei como é criar Calma aí Eu não vi Acho que Calma aí Ah cara Desculpa Eu não sei fazer isso Desbloqueia a habilidade Calma aí Aí vai ficar meio complicado Calma aí Ah, eu não tenho habilidade Por enquanto não Desculpa aí Vamos vazar desse lugar Que droga, hein Que droga, hein A polícia cercou tudo Como vocês vão bater em mim Tchau Aí vai começar a dar lag Que eu deixei Que eu deixei o Skype ligado Cara, esse é um jogo muito pesado Ele, tipo assim Ele deixa o seu processo em 87% Quer dizer, no meu caso Porque eu tenho o Intel Core i5 Não é o i7 Aí eu não sei como é que funciona Uma parada do i7 aí Mas vai lá Mas vai lá Tchau Esse é o macete De deter a polícia Aí, conseguimos já Cara, a polícia desse jogo É muito fraquinha, cara Ninguém é páreo pra gente, não Peguei Ha, ha Conseguimos terminar, galera Beleza, então Vamos ver se vai ter alguma coisa Ponto de habilidade Conseguimos Cara, a gente precisa logo Daquele ponto de habilidade Pra hackear a polícia Aí, deixei É Terminou, então Parece que é isso, pessoal Então, se vocês gostaram desse vídeo Clique no gostei E adicione aos favoritos Pra ajudar muito na divulgação E eu queria agradecer o feedback Aqui dessa série, pessoal Que tá muito grande O primeiro episódio Já chegou mais de 300 views Obrigado E todo episódio Tá com mais de 100 views Então Só tenho que agradecer a vocês, galera Mas é isso, então Fique na paz E até o próximo vídeo Valeu